Na manhã desta sexta-feira, uma solenidade militar marcou a comemoração dos 158 anos da Polícia Militar do Paraná. Policiais se reuniram no 15º Batalhão, onde um desfile foi realizado, além da entrega das medalhas. As medalhas de ouro, prata e bronze são entregues aos policiais que completaram respectivamente 30, 20 e 10 anos de bons serviços prestados à comunidade. Familiares estavam presentes para também homenagear os PMs. Tenente Coronel Richter fala sobre a data. Hoje é um momento festivo para a nossa corporação, em que completamos 150 anos de existência, prestando serviço muito importante à nossa comunidade. E o que acontece nessa homenagem? Os policiais que mais se destacaram pela sua atitude, pelo seu comportamento profissional, recebem a medalha de bronze, prata e ouro. E também a menção honrosa. E, Coronel, fala para a gente um balanço desse histórico da polícia, muitos avanços nos últimos anos, o que a polícia tem a se comemorar? Olha, do tempo que eu entrei na Polícia Militar, em que nós tínhamos um revólver, não existia colete balístico, nesses longos dos 29 anos que eu estou na corporação, houve uma melhoria profissional, uma melhoria técnica e de equipamentos muito destacada. A Polícia Militar do Paraná é uma das melhores do Brasil? Com certeza, nós nos destacamos no cenário nacional, inclusive na questão salarial. E agora é um concurso para sair em breve, possibilidade de mais policiais. Olha, é um concurso muito concorrido para soldados, para oficiais, para você ter uma ideia, está na faixa de 70 para uma vaga. Fica aí um incentivo para que as pessoas que querem fazer parte da corporação, para que se dediquem e estejam aqui nos próximos anos. Com certeza, nós vemos que os jovens estão interessados em ingressar na Polícia Militar, por isso, gente, estudem, e com prazer nos receberemos vocês. Com certeza, nós vemos que os jovens estão interessados em ingressar na Polícia Militar.